Música Médico especialista oftalmologista, Hatoli Hirakne, já foi em participar do programa da Dercmanek e a Salão Multiosos Terça-feira. Valero Andrade já tem eclipse solar, se lor impacto negativo em MNSODE, que tem uma parte de MNSODE, mas já tem proteção específica para proteger MNSODE, mas agora, se já tem morro que MNSODE, pode causar o eclipse solar. Os meios de proteção são usados, são os óculos, os óculos, os óculos são os óculos específicos, proteção para a radiação ultravioleta. Então, os estudos são usados que, mesmo que usamos proteção ultravioleta, a radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta é uma infilitação, então, é perigoso que matem parte de retina. Se a gente tem estragos, isso é claro, detalhado, não forma-se lá dentro de nós. Agora, se tem que morro com o tratamento de MNSODE, a recomendação de MNSODE acompanha, que é o tratamento de MNSODE, 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 que é o tratamento de MNSODE. Laura Sever, Lamberto de Silva, GMN.